Brasil E o Getúlio Vargas O grande chefe brasileiro Que, entre seus filhos Como herói Foi o primeiro Ainda temos na memória Esse racho de patriocismo Hoje tens nome na história Na emergência de tão negro abismo Por que existia em teu seio Entre os valores verdadeiros Esse o Getúlio Vargas que veio Mostrar ser o Brasil dos brasileiros Brasil, oh rincão querido Invejado pelo mundo novo Incluído está por teu futuro Por que pretendiam dominar teu povo Surgiu Getúlio Vargas O grande chefe brasileiro Que, entre seus filhos Como herói Foi o primeiro Vem com o lugar Ao nao Ae Legenda Adriana Zanotto